Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma é que após sumir de suas redes sociais, Júnior Viana se pronuncia sobre o problema de saúde Também vamos falar de Os Barões da Pisadinha Que é uma cena dos cantores, do cantor mais precisamente chamou bastante atenção nesse último fim de semana Mas antes do vídeo do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de João Gomes Porém, o YouTube não notificou Pra vocês que não sabem o que está acontecendo Dois de seus músicos acabaram que saíram da banda na noite de ontem E por isso, o caso vem repercutindo bastante nas redes sociais Onde vem gerando diversas opiniões Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card Vale a pena ressaltar que quem saiu foi o tecladista e o guitarrista E a primeira notícia que eu vou mostrar pra vocês é envolvendo o Rodrigo Vocalista da banda Os Barões da Pisadinha Onde uma cena do cantor chamou bastante atenção nas redes sociais Nesse último fim de semana Onde ele estava fazendo um show e embaixo assim Em uma área assim entre o palco e a grade que separa o público Tinha algumas pessoas que eram deficientes E aí ele foi lá e desceu do palco e foi lá abraçar E essa cena vem repercutindo demais nas redes sociais Porque a música, velho, a música tem um dom muito top Eu sou feliz demais, velho, em trabalhar indiretamente com música Enfim, eu vou mostrar pra vocês esse momento Mas essa dor Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, a perna fica bamba Eu dou saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar Só basta você me ligar E eu vou me ligar Só basta você me escutar Pois é rapaziada, muito top isso E mais admirável ainda é a atitude de Rodrigo Mostrando aí a sua humildade Mas enfim, deixe aqui embaixo e comentário O que vocês acharam aí da cena do cantor Uma atitude muito linda E Rodrigo está de parabéns demais A outra notícia Como eu falei para vocês anteriormente É envolvendo o cantor Júnior Viana Ele acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seus stories no Instagram Para fazer um certo esclarecimento Como vocês sabem, o cantor Ele acostuma diariamente postar as coisas que ele faz Lá em sua fazenda E ontem várias pessoas sentiram essa falta do cantor E aí ele foi lá e deixou nos seus stories Falando que ele estava com um problema Devido à alimentação e estava com infecção Enfim, eu vou mostrar esses stories dele para vocês Bora galera, hoje eu passei o dia meio sumido dos stories Porque estou meio aduentado Estou com infecção Como tudo que vejo pela frente acaba dando infecção Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta, viu? Amanhã eu estou de volta postando as coisas cedo Estou tomando remédio já Pois é rapaziada, muito complicada essa situação Eu vendo isso aí de junho, vendo esse pronunciamento Eu lembro de mim alguns meses atrás Acho que dois a três meses atrás Eu estava com gastrite, velho Eu acho que até esse exato momento eu estou Mas pelas pesquisadas que eu dei por cima A gastrite ela não tem cura Eu estou falando que eu estava com gastrite Então na época, velho Eu fiquei sem comer um monte de coisa Toda vez que eu bebia café Que eu bebia cachaça Que eu, poxa Que eu comia tomate, essas coisas Eu ficava mal em cima da cama Então eu fiquei praticamente quase três meses em tratamento Agora que eu estou melhorando Já comecei a beber novamente Já comecei a beber café Que não dá para ficar sem beber café E tudo mais Mas a junho e o viana Eu só desejo melhoras para ele Que ele se recupere já já Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado se nos assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau